Aos 79 anos de idade, morre em Goiânia na madrugada desta quinta-feira, 26 de janeiro, às 4 horas da manhã, um dos maiores e mais consagrados narradores esportivos do Brasil, considerado o monstro sagrado da narração esportiva, o araguarino Edson Rodrigues. Seu falecimento ocorreu em casa, após uma complicação gástrica, devido a um tumor no pâncreas, diagnosticado há um mês. Sua brilhante e destacada trajetória pelo rádio está registrada nas mais belas páginas do Rádio Esportivo Brasileiro, com passagens pelas maiores emissoras do território nacional. Iniciou sua admirável carreira como radialista nos microfones da antiga, conceituada e extinta Rádio Araguari, PRJ3, ZYL 229, hoje Rádio Vitoriosa. A primeira narração esportiva de Edson Rodrigues foi realizada no dia 11 de abril de 1960, aos 17 anos de idade, no estádio Sebastião César, na partida entre as equipes de futebol do Fluminense, de Araguari e Ponte Preta, que foi transmitida pela então Rádio Araguari. Ainda jovem e iniciante no rádio esportivo, o seu nome já era veiculado e cobiçado pelos diretores das emissoras de Araguari e região. Desde então, mostrava-se como um profissional responsável, dedicado e interessado na nova carreira que se despontava. Integrou as equipes de jornalismo esportivo de todas as emissoras de Araguari, PRJ3, Rádio Cacique e também Rádio Planalto. Do Triângulo Mineiro, sua voz ecoou por todos os quadrantes e gramados do Brasil, representando os mais expressivos e conceituados microfones do rádio esportivo. Rádio Itatiaia, Rádio Guarani, Rádio Cultura em Minas Gerais, Rádio Alvorada em Brasília, onde desembarcou no ano de 1963. Iniciou sua trajetória histórica e notável em Goiás no ano de 1973, ocasião em que revolucionou o rádio goiano, com seu estilo vibrante, criativo, emocionante, conduzindo com entusiasmo sua inimitável narração do início ao final do jogo. Com certeza, naquele rincão brasileiro, o araguarino Edson Rodrigues escreveu grandemente uma nova história do rádio esportivo, fazendo escola, deixando seu legado naquela capital. Em Goiânia, escreveu com pena de ouro sua irretocável e inesquecível passagem, como radialista e jornalista, dedicando-se de corpo e alma às emissoras que tiveram a honra de contar com o seu valioso trabalho. Rádio Anhanguera, Brasil Central, Difusora, Rádio Clube, Rádio K do Brasil, Sagres, Rádio Jornal, 820 e Rádio Bandeirantes. Em 1970, transmitiu sua primeira Copa do Mundo no México, atuando pela Rádio Itatiai de Belo Horizonte. Já em 1990, pela Rádio Brasil Central, participou da Copa do Mundo na Itália e, em 1998, empolgou os brasileiros, com sua impecável e vibrante narração na Copa do Mundo na França, pela Rádio K do Brasil. Participou em mais de 4 mil jogos, narrando mais de 13 mil gols, que foram explodidos e ecoados pelos mais distantes rincões do território nacional. Carregados de vibração, de entusiasmo, de emoção, sem nenhuma comparação. Com alto nível de profissionalismo, demonstrando humildade e amor ao seu trabalho. E, acima de tudo, com respeito e gratidão aos seus milhares de ouvintes e seguidores em todo o Brasil, ao longo desses 62 anos de rádio. Ininterruptos. Filho do ferroviário Antônio Manuel Rodrigues, guarda-chaves da Estrada de Ferro de Goiás e da senhora Maria Abadia de Oliveira, nascido no dia 5 de abril de 1943, no pequeno distrito de Amanhez, em Araguari. Edson Rodrigues, inicialmente aprendiz de protético, transformou-se numa das maiores referências do rádio esportivo brasileiro. Edson Rodrigues, esse baita profissional e professor do rádio, por ser araguarino, por nunca negar as suas origens e sempre barrista, sempre falando de Araguari, esse legítimo representante de Araguari. Nós dele muito nos orgulhamos, como conterrâneo e como amigo, pois foi um grande prazer. Foi um grande prazer, tendo como companheiro de trabalho, quando transmitíamos o Campeonato Goiano e o Campeonato Brasileiro, nos idos de 1987 e 1988, envergando os microfones da rádio São Francisco de Anápolis e, posteriormente, rádio Imprensa de Anápolis, rádio Educativa de Pires do Rio e rádio Sociedade de Séries. Mesmo em terra-idade, Edson Rodrigues já subia nas árvores, ali, ao largo do estádio Benedito Lopes Pimenta, em Araguari, o campo do operário, e com uma latinha vazia de extrato na mão, a latinha vazia de extrato de tomate antiga e um pedacinho de madeira, ali, usado como microfone, Edson Rodrigues ensaiava seus primeiros passos rumo às transmissões esportivas que tanto sonhava. Parecia que Edson Rodrigues, o pequeno Edson, desenhava o seu futuro de grandes feitos na área da comunicação. Certa feita, em entrevista, disse ao narrador esportivo, disse o narrador esportivo Edson Rodrigues, ao seu entrevistador, Eu sempre fui apaixonado por rádio, e não sei como, porque na minha família ninguém trabalhava com rádio, mas eu, menino, ainda admirava todos os locutores esportivos, sabia o nome de todos eles, principalmente do rádio paulista e carioca. Eu pegava aqueles canudos de enrolar roupa e ficava transmitindo futebol pelo canudo. De uma família de nove irmãos, de Jauma e Passo e Adolfo, já falecidos, José Rodrigues, Nadir, Antônio, Jair e Natália, casado com Dona Leila Ribeiro, deixa cinco filhos, Carla, Adriana, Edson Júnior, que é jornalista e radialista, Rafael e Juliane. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos do nosso íncrito e inesquecível Edson Rodrigues, o monstro sagrado do rádio esportivo brasileiro. Obrigado.